Me está ali esnubito, oh yeah Ouvir dizer que Tu e eu nada a ver Mas eu lhes digo que Tu e eu não tá sem Pra dar mais raiva, mama Vem logo me abraçar E se quiseres, mana Também podes beijar Pra dar mais raiva, mama Vem logo me abraçar E se quiseres, mana Também podes beijar Não liga os guatos Porque eles não imaginam O quanto eu te quero Ai, como eu te amo Não liga os guatos Porque eles não imaginam O quanto eu te quero Ai, como eu te amo Ducu solei, ducu solei Me amame Ducu solei, ducu solei O que eu amare? Ducu solei, ducu solei Ai, como eu te amo Ducu solei, ducu solei Ducu solei, ducu solei Ducu solei, ducu solei Ducu solei E se vai já, mulher Não quero nem perder Viver sem ti Viver sem ti Vou sofrer Vou sofrer E se vai já, mulher Não quero nem perder Viver sem ti Vou sofrer E tu tuenda No culi, bala Momonjanga Quiñola E tu tuenda No culi, bala Momonjanga Quiñola Ah, nós liga os gotos Porque eles não imaginam Que o ponto eu te quero Ai, como te amo Não liga os gotos Porque eles não imaginam Que o ponto eu te quero Ai, como eu te amo Ducu solei, ducu solei E amém, do que só de, do que só de, o que é o que é o que é, do que só de, do que só de, o que é o que é, do que só de, do que só de, o que é o que é, do que só de, do que só de, do que só de, do que só de, o que é o que é o que é, do que só de, do que só de, do que só de, o que é o que é o que é, do que só de, do que só de, o que é o que é, do que só de, 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 do que só Ducosore, ducosore, I will be having me Ducosore, ducosore, I will be having me